Eu caminhava sem rumo, pisando em falso no chão Carregando meus problemas, levando a vida de cão Até que um dia Jesus tocou no meu coração Entrei na casa de Deus procurando uma benção Com a esperança perdida, coloquei a minha vida No altar da salvação Lá no altar do Senhor eu falei com Deus divino Na frente do poderoso me transformei no menino Confessei pra Jesus Cristo tudo o que estava sentindo Parece que via Ele com paciência me ouvindo Quando abraço meus pecados, senti seu manto sagrado Descer do céu me cobrindo Ali pertinho do pai, ajoelhado no salão Tudo o que Ele dizia, ouvi com muita atenção Fiz tudo o que um filho faz, orei com toda emoção Eu vi ao rosto de Deus, na minha imaginação Neste momento bendito, enxerguei meus erros escritos Na palma da sua mão Nesse instante abençoar Minha angústia teve fim Olhei para o meu passado Senti vergonha de mim Música Música Música